Olha, super animada pra recebê-la, faz tanto tempo que ela não vem aqui. Ela também, sei que trabalha muito, mas sei que ela vem aqui muito alegre, muito feliz, porque o lado dela é falar de beleza, assim como o nosso no Você Bonita. Mas beleza de uma maneira gostosa, não de uma maneira fútil, de uma maneira que inspire as mulheres, que faça com que a gente conquiste mais autoestima. Essa é a cara de Alas Sherma, bem-vinda. Boa tarde, saudade de você. Tudo bem? É bom participar num dia tão alegre, porque amanhã é feriado. Também, melhor ainda. Nossa, eu já tô como se fosse sexta mesmo. Você já tá no ritmo do feriado? Eu já tô no ritmo do feriado, por isso que eu posso tratar melhor as pessoas. Ô, delícia, tem toda a energia, né? E eu vou te apresentar, bom, todo mundo já te conhece, porém, hoje, né, a minha apresentação pra você está como consultora de espaço, que eu sei que é um trabalho que você realiza. Você dá aula pra esteticistas, você dá cursos incríveis, e quando o assunto é beleza, novidades dessa área e desse mercado. A gente teve a feira há pouco tempo, né? A Beauty Fair, que trouxe um monte de coisa. Tem que convidá-la, Sherma, porque ela é quem vai contar como a gente coloca isso no nosso dia a dia e na nossa pele. Bom, a gente tem uma imagem pra abrir aí essa parte dos cosméticos e tal, que é muito interessante. Vamos colocar na tela? O que é isso? Por que a gente divide a pele, né, o rosto dessa forma? Nós, na verdade, aqui, nós vamos fazer um trabalho oriental que é chamar cupressura. A cupressura é uma ciência muito antiga, como falei, mais de 5 mil anos. Isso se utilizava principalmente pras pessoas que estavam ou mal de saúde, ou tristes, ou pessoas completamente desanimadas, que deixam de querer viver. Isso dá uma outra visão, e principalmente na parte de jovenecimento. Nós sabemos que a gente envelhece de qualquer forma. Sim. Mas chegar a envelhecer, bem, é o segredo, mesmo porque agora, no dia das mais, as mais devem ser as mais lindas. Quase não precisa nem maquiar. Como o ouro é um elemento da terra, nós usamos também o ouro como uma máscara pra terminar esse trabalho. Agora, é claro, se as amigas aqui não fizerem alguma coisa, junto, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, vamos fazer o seguinte. Por onde a gente começa? O que você precisa, Chico? Que, ok. A Aline, tá ok? Tá ok? Então, tá bom. Não, acho que os meninos estão levantando pra indicar pra vocês que câmera está. É, deve ser isso? É isso, né? Eles levantam braços, fazem assim, pra gente... Pra todo mundo ficar na câmera certa. Vamos começar, então. Qual é o primeiro passo pro pessoal realizar em casa? Vocês viram aquele rosto. Então, nós vamos mostrar alguma coisa diferente. Vamos pôr de novo o rosto? Vamos pôr de novo. Vamos dividir a tela, então, com o rosto da Aline de um lado e essa imagem que divide o rosto do outro, pra gente entender por que a gente faz... Então, Thalian... Mas acho que não é só a Aline que vai ficar assim. Também você vai receber alguma coisa. Eu também. Porque precisa experimentar. Na verdade, você pode, vamos dizer, diminuir a ruga em 80% mais que o creme que pode fazer. Quer dizer, é porque você fica... Mas você vai fazer alguma massagem? É, não é bem massagem, mas é uma compressão. Tá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos pra prática. Vamos lá. Primeira coisa. Eu quero que você também faça. Faça com a mão, você também. Não toque na pele. Só fica assim. Sem tocar na pele. Tá. O que que você sente? Eu tô falando com você, não. Eu tô falando também com a minha amiga. Tá bom. O que que você sente? Parece que tá puxando pra encostar. É, e mais pertinho. Aí. Eu vou fazer pra todo mundo isso, hein? E o que que a gente tá fazendo quando a gente faz isso? Você sente o calor? Sim. E o que que é calor? O que que é o calor? O que que é esse calor? Não sei. É a energia que move a gente. É a nossa própria energia. É a nossa própria energia. Tá. Antes de mais nada, então, vamos fazer energização. O que que é? Próximo à pele, mas não pode fazer. Porque você tem tanta força. Você tá colocando. Aqui. Aqui. Assim, pertinho. E você em casa tá fazendo? Porque não adianta dar isso e não experimentar. Tem que começar sempre com energia. Com energia. Não pode sair passando creme. Essa energia, quer ver, olha, já tem ele. Você não sente? Tá sentindo lá. E forte, né? Você pode, por exemplo, passar a mão pela frente. Parar aqui. E também sentir o mesmo calor. Sim. Quer dizer, você é um ser humano e a mulher mais do que os homens ainda. É uma vida energética. Olha, é muito melhor. Por isso, essa energia vamos colocar dentro pra rejuvenescimento. Perfeito. Quanto mais você puder fazer, é melhor. Se eu tiver aquela pecinha lá fora, eu vou já mostrar aqui os pontos. Um ponto que eu acho que é muito importante é aquele que pra dia das mães e também pra dia de noivado, pra dia de casamento, porque o ponto... Pra tá com a pele pra cima. Linda, mas também com sentimento interessante. Entendi. Sabe o que que é? É levantar o libido. Levantar o libido? Então, aqui nós temos um ponto. Tá, precisa? É aqui? É aqui. Olha lá, meninos, vocês fazerem na esposa, levantar aí, ó. Não, ela que faz. Se eles quiserem, a gente tem que sair da sala. Ah, tem que? Não, não. Ah, então faça ou não? Não podemos, né? Vamos lá. É aqui? É. Tem um pontinho aqui que tem um buraquinho. Você em casa tá vendo? Eu tô com o dedo macho. Eu vou apertar muito forte. Tá. Girar um pouquinho aqui. Aham. Este ponto vai dar a solução, por exemplo, de todos os medos, vergonha para a pessoa. Este ponto de libido, na verdade, ele é para a procriação. Quer dizer, na área dos orientais, este ponto da procriação. E para a procriação, nada mais é importante do que manter uma vida sexual com o marido. Ativa. Ativa. Que bacana. Então, este ponto que eles usam, porque o amor lá... É para dar uma apimentada. Apimentada. É uma coisa que eu já tenho visto pessoas completamente desligadas e de repente mudam da ação. Então, todo dia... Não precisa ficar vermelha nela. Não, não. Não precisa ficar com vergonha. Não precisa, não. Ali não precisa ficar com vergonha. Mas, a gente está num programa na hora do almoço, mas eu acho que esse tipo de tabu... Não existe mais. Não existe mais. Todo mundo sabe que sexo é vida e é saúde, né? Além da vida, é saúde. Tem. Além disso, é gostoso. E além disso, ainda, ele é muito bonito. E faz bem para a pele, né? Não, e faz muito bem para a pele, para a cabeça. Então, vamos treinar. Então, aqui foi um ponto. Foi um ponto. Tá, vamos para a outra agora. Agora, o ponto, por exemplo, que eu vou mostrar aqui, você, em casa, pode marcar. Aqui, está vendo? Abaixo do nariz. Sim. Você se procurar, você vai encontrar uma... Uma... Como que chama? Depressão. Tá. Essa depressão, eu não preciso você fazer, eu vou te fazer um que você vai adorar. Ah, meu Deus. Tá bom. É, aqui, essa parte aqui, ela fala sobre o coração da pessoa. Então, ela, na verdade, faz pulsar melhor o coração. Ela faz o pulsar do coração rítmico para agradar aos outros. Na verdade, nós nascemos para isso. Nós nascemos para agradar os outros. Esse ponto é importante porque, ao agradar, ela relaxa a musculatura. Entendi. Então, todo o significado... A pele fica pronta e preparada para receber alguma coisa. É isso. Então, é muito importante. Antes da aplicação de um cosmético, de um produto, energizar com calor. Energizar sempre. Ponto para melhorar aí. Lipido. Lipido, né? E ponto aqui para o coração. Para o coração. Nós temos um ponto de digestão que seria aqui no meio dos dedos primários, dos dentes, aonde quando você colocar e achar, você vai ter que levar os dedos em pequenos, mas não fortes pressões. Está vendo aqui? Levar até onde está o ganglio salivar. Você está sentindo sair um pouco de saliva, né? Tem que enxugar. Isso mostra porque isso vai ajudar na digestão de tudo, em geral. E você sabe, quando você tem uma boa digestão, você não acumula toxinas. E isso é importante para quê? Para a pele. Que legal! Lógico. E assim, tudo é ligado para beleza. Vamos colocar uma perguntinha na tela que chegou do público, então? Vamos. Vamos lá. Diretor na tela. Ai, a Lincey Lima, ela é linda. Ela sempre escreve para a gente. Ontem mesmo entrou uma perguntinha dela. É verdade que esfoliar o rosto com esponja natural previne rugas e acne? Se esse lance de esfoliar o rosto, então, com a esponja natural, pode prevenir ruga e acne? Isso procede ou é mito? Não. Na verdade, a acne não. Porque a acne, ela vem muito mais nos tecidos subjacentes, muito mais baixo do que a parte superficial. Mas a esponja, o que faz, é uma coisa maravilhosa. Você renova a célula. Você sabe, as células, elas se formam lá embaixo, né, numa área que elas vão se dividindo, 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 né, para poder chegar até aqui em cima e fazer a pele ficar mais jovem. Quanto mais elas se dividem, a pele fica mais jovem. Você pode fazer sempre uma esfoliação, que seria muito bom. Antes de colocar, inclusive, um daqueles cremes maravilhosos, se você fizer a esfoliação, a penetração do creme é melhor. Olha que legal, então continue usando, sim, essa aqui é natural. Ela citou que tem que ser a natural, a esponja natural. Melhor com a esponja natural. Também. Vamos lá, então. O que você falou do pulmão? Tem mais um ponto. Bom, tem um ponto aqui que eu acho que daí só se as pessoas realmente fizerem. Este ponto aqui que eu vou mostrar, ele é um ponto que desintoxica principalmente a cabeça. Você sabe quando você está irritada. E a irritação, não é só aquela irritação grande porque tem problema. Não, não, a irritação, por exemplo, você cortou a unha mal, você nem sabe, mas você fica irritada. De que forma? Você contrai musculatura. E aí fica tudo rígido. E você nem percebe. Verdade. Isto que envelhece mais, isto que forma aquelas rugas de expressão. Então, realmente, essa parte de relaxamento total de todos os músculos é o mais importante. Este ponto aqui seria aqui na sobrana. Você imagina que eu posso pôr a agulha aqui? Aqui não é osso? É. Pois aqui tem ponto maravilhoso que não é osso. Para desestressar? Desestressar e desintoxicar. Quer dizer, você retira tudo. Que legal. Pode doer um pouco. Está doendo um pouco, Arine. Está doendo, mas... Mas não pode chorar. Faz muito bem. Não pode chorar. Agora, deixa a gente fazer um pedido. Quanto tempo a gente tem, Luzinha? Pode abrir? Nossa, nós temos dois minutos. Pronto. Vamos para a nossa máscara de ouro, então. Depois que, claro, as dicas da aula são muito legais, porque... É, demora um pouquinho, né? Entender todo esse procedimento, como é que a gente vai deixar a pele com energia, sentir tudo isso, é claro que é muito legal e é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Ela tem que pôr um pouquinho mais para trás. Então, aí, este ouro puro, por que o ouro entrou tanto na moda? Por quê? Porque ele trabalha na pele sobre uma área que ninguém faz, que é sobre bioeletricidade. Você sabe que a nossa pele tem eletricidade? Tem ions, cátions, quer dizer, ela tem essa eletricidade que faz com que, vamos dizer, tenha melhor ou maior produção celular. E essa ponta, sim, somente, só para mostrar como ela fica. Ela fica nesta posição, logicamente, depois, a gente pode ter um produto para segurar. Aliás, vocês têm aquela foto linda, né? Tem, nós vamos colocar na tela. Olha que legal, toda de ouro. Essa foto ganhou até um prêmio no último congresso que eu fui em Nova York, porque esse tratamento foi o tratamento que mais, agora tem um ventinho aqui que é maravilhoso, mas que não deixa a gente fazer. Mas o ideal, não, não tem problema, a gente pode fazer um ato se você quiser. Normalmente fica com o rosto inteiro com a folha. É, folha aí no rosto inteiro. E essa é uma parte porque nós temos aqui um pouco de vento. É, a gente está com o ar ligado aqui no estúdio, né, gente? Que bom, né? É, não é ótimo, porque senão a gente frita. Essas luzes aqui são também... Eu prometo vir com... A gente vai colocar aqui? Pode, pode pôr. Você, você... Se a pessoa em casa pode pôr? Pode, por isso que eu estava aqui justamente mostrando. A gente encontra para vender essas folhas já? É, tem, tem muitos lugares que vendem, mas logicamente é mais difícil. Eu dou curso sobre esse assunto e eu acho que as mais também de casa. Vocês não gostaram desse rosto, gostaram mais daquele da folha. Não, mas eu gostei, porque em casa, se a gente for fazer sozinha, a gente sabe que... Sem vento. É, uma ou outra parte da folha pode... É, mas se ela não usar, vamos usar nós, porque é muito bom até para as folhas. Posso pôr essa aqui? Pode, pode. Eu gostei. Eu acho que ela faz melhor do que eu. Não, você... É mais experiência. Mas eu estou... Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou querendo testar, porque eu gosto de tudo que a gente pode fazer em casa. E como eu sei que você dá uma super aula... Olha aqui, olha aqui. É, esses pequenininhos aqui não vão ficar, não. O pequenininho... É porque nós temos esse ventinho que leva, mas tá bom. Quanto tempo, quando a gente for fazer em casa, a gente compra a folha, põe no rosto todo e fica. Fica 20 a 30 minutos, porque essa folha... Relaxando. Agora pergunta, por que que a folha de ouro... Por que que o ouro é tão bom? Porque as nanosferas de ouro são refletadas. Eu também já vou aproveitar. Vamos botar aqui no meu também. Olha que bonitinho. Foi, ficou? Eu vou ficar com o ouro. Olha como eu estou linda. Muito ouro, a gente quer muito ouro. E o que que elas fazem? O ouro, ouro. Pra nós todos. Porque o ouro, ele significa uma grande participação na divisão celular. Ele é um dos mais atuantes, sabe? Pra você renovar a sua pele. Entendi. Então, quando você faz aquela parte de pressão, você rejuvenesce de dentro pra fora. E quando usa? Você rejuvenesce de fora pra dentro. Entendi. E aí fica completo. Agora, olha que bacana. Se você tiver um produto que tenha composição, então, com ouro... Maravilhosa. ...tiver folha de ouro, como a gente mostrou, é só fazer a aplicação e relaxar. Só relaxar. Depois adianta mais, tem coisa mais linda. E fica. Só não faz isso na frente do marido, não é verdade? Não, não. Porque daí não é... Depende. Se você fizer direitinho, ele vai querer comer o ouro. Ah, pode ser. Porque se ele chegar e dar de cara, você vai fazer o que é isso? Que é, mas não tão feio como esse ventinho que tem. Mas, ó, e relaxa, né? Porque a Aline tem uma pagada aqui, dormiu lá. Ela já tá relaxada. Já foi. Amanhã é feriado, ela já tá no clima. Deixa eu te agradecer que você é sempre tão querida com a gente. Seus conhecimentos são tão maravilhosos. Eu fico muito feliz de você dividir sempre com o público. Porque o seu público é o meu público. É isso. E olha, quem quiser entrar em contato com a Alan Schermer, que é consultora de espaço, que dá esses cursos maravilhosos, que sabe tudo dessa área de beleza, eu vou passar um telefone que é o 3869-0087, 3869-0087, telefone aqui de São Paulo. Mas também tem o site IDEPs, né? É da IDEPs, é lá onde eu dou cursos. Lá nós recebemos até médicos pra cursos diferenciados, aonde, vamos dizer, a parte de conhecimento, assim, dessa área toda, da energia do mundo. Olha que legal. De universos é dada lá pra pessoas poderem usar. Pra futuros profissionais também. Poderam usar. Pra quem quiser aí se formar mais um profissional, os cursos dela são muito legais. E também manda a sua mãe também pra fazer esse cursinho que fica muito gostoso. Vamos chamar as mães então, mãe. Também. Vamos chamar a Luzinha. Estou chamando as mães. E deps.com.br, até porque o Dia das Mães está chegando, essa foi uma pauta especial pras mamães se identificarem e se cuidarem. Obrigada mais uma vez. Beijo. Aline, relaxa. Fica aí na boa. Um beijo pra você.